Com vocês e para vocês, DJ Levy, nós é o trem, eles o trilho e nós passa por cima do bagulho. Não fale da filha dos outros, a sua pode estar aqui dentro. Joga o rabão pro pai, senta que tá bom, senta, senta que tá bom. Joga o rabão pro pai, senta que tá bom demais, joga o rabão pro pai. Então joga, vai, joga jogando a rabeta pra trás. Você deixou a desejar, e eu não traí pra não te magoar. Agora eu vou comer todas, vou tacar em todas, só que pra você eu não vou mais voltar. Agora eu vou comer todas, vou tacar em todas, sabe por quê? Porque elas jogam o rabão pro pai, senta que tá bom demais. Joga o rabão pro pai, senta que tá bom. Joga o rabão pro pai, para todo o Brasil. Joga pro Dênis, joga pro Delano, então joga pro Dênis. Joga pro Delano, então joga pro Dênis. Joga pro Delano, joga pro Dênis.